R$ 97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Sulamita revela algo que o Bolsonaro fará, né, daqui pra dois anos aí, que vai deixar todo mundo de cabelo em pé, tá? A Sulamita hoje é considerada uma das maiores videntes e sensitivas do Brasil e eu tô deixando o canal dela aí na descrição pra vocês se inscreverem lá, tá? Vou rodar as previsões da Sulamita, que é uma vidente que acerta bastante e quero saber suas opiniões nos comentários depois, tá? Também tô deixando o link aí do nosso mapa astral que acaba nos ajudando nas despesas do canal e roda esse vídeo da Sulamita. A nossa pátria não acabou. Ou seja, afastaram ele de todas as formas e meios possíveis, que nós já sabemos quais. E cigana tem que falar entre linhas, porque também se não, cigana, dança, né? Eu não, os animais, né? Enfim. Entendem? A missão dele não acabou. Mas como? Cigana, se ele não vai votar como presidente? Ah, ele tá com o poder que vocês não têm no sal. Tá vendo? Apontando essas duas cartas que estão uma do lado da outra que eu tirei na frente de vocês. A casa da rancora. Calma, não acabou. Observem a minha mesa. Eu quero que vocês observem. Certo que essa carta estava do lado da outra, certo? Eu mexi nelas? Não, só tirei elas do lugar. O que que significa aqui? Âncora. O que que significa aqui? Âncora. Ele tem tudo pra agir de forma certeira. Ele tem tudo. o apoio necessário e meios necessários de agir como uma âncora pra deixar esse brasil firme de novo. Ah, mas você confirma isso? Claro que eu confirmo isso. As cartas aqui, uma do lado da outra, vocês estão vendo eu mexer nelas? Não! Carta principal. Sempre as melhores. Melhor, desculpe. Sempre as que nos direcionam. Casa dos trevos. Casa dois. Que casa é essa aqui também? Casa dois. Poxa. Tudo do lado de uma da outra. Ou seja, daqui, conta hoje, 30 de março de 2023. Em dois anos. Muita água vai rolar. Ele não vai sentar na cadeira de presidente do Brasil. Mas é como se ele sentasse. Ele vai ser presidente do P.E.L. E eu vou dizer. Ele voltou na hora certa. Casa dois. Em dois anos. A missão dele, mais forte ainda, vai ser agora. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, nas gerações. Por mais que ele não sente naquela cadeira de presidente, ele vai conseguir fazer mais. Em prol do nosso país, em prol da nossa terra, mais do que ele conseguiu fazer. Ele voltou forte. Ele voltou com tudo. Ele tem apoio. E ele vai botar ordem na bagunça. Ah, se vai. Ele vai ser a maior oposição que a esquerda pode imaginar. Aliás, ele é estrategista. Eu sempre falei, ele deve ser um exímio jogador de xadrez. Por quê? Quando ele lançou o plano A, que nós já sabemos qual é o plano A, né? E deu no que deu, ele tinha o plano B. Ele jamais ia deixar o nosso país afundar. para você que ainda insiste em um país socialista, comunista, vocês sabiam? Você gosta de cachorro e gato? Você sabia que não tem mais animais de estimação na Venezuela? Sabe por quê? Porque eles comeram todos. Eles assassinaram e comeram todos. E sabe por quê que eles comeram todos os animais de estimação? Porque eles estavam com fome. Esse é o resultado do comunismo e do socialismo. E é isso que estão tentando transformar o nosso país. Mas eu sempre falei que existe uma luz no fim do túnel. E a missão de Jair Messias Bolsonaro é não permitir que o Brasil vire uma Venezuela. Então ele voltou com tudo. E ele voltou blindado por Deus. E ele voltou com uma força sobrenatural. E eu vou dizer esquerda. Senta. Fila repelada. Primeiro, né? Vamos ver o afastamento de alguém que eu não preciso dizer quem, porque eu disse no próximo vídeo. É claro que ele tem o que eu falei. Não espere ele agir de forma escancarada. sabe aquela quando a gente faz muita coisa de doação, de bem e a mão direita não sabe o que a mão esquerda fez? Ele vai agir pelas laterais. Até porque é claro que ele tem que preservar a vida dele. Então ele não vai aparecer. Porque quando ele aparece ele vai ser. Claro, praticamente carregado no colo pelas pessoas em especial nesses dois anos que ele vai agir de forma direta porém pelos bastidores. Claro que vai ser. Não pense que passou. Não, as pessoas estão já vista como ele foi recebido hoje. Ele só não pôde passar por ali pela segurança da vida dele, evidente. Mas ele vai estar de forma, ele já está a casa da estrela que é o sucesso mediante a cruz. Ou seja, ele está de forma direta ligada a um impeachment que vem por aí. E ele vai trazer potencialização a isso. Ou seja, o que eu falei pra vocês. Xuxu! Quem que é Xuxu? Aliás, Xuxu, se Xuxu governar Brasil como presidente após o impeachment do Lulu, do mesmo jeito que ele governou o estado de São Paulo, mas Xuxu, põe tua barba de molho. É aquele assim que você faz, né? Põe tua barba de molho, porque Bolsonaro está na área e ele vem com tudo. Bom, enfim, eu já falei que muita água vai rolar, nós não vamos virar uma Venezuela, porque esse homem, ele pode ter os defeitos dele, de às vezes falar algumas coisas e ser mal interpretado, ele pode ter efeitos como todo ser humano tem, mas eu estou com a energia dele e eu posso garantir a todos os que assistem meu vídeo, gerações e não gerações, patriotas e não patriotas, que esse homem foi escolhido por Deus para salvar nossa terra do comunismo e se a gente vai sair desse buraco, a gente deve a ele, porque ele voltou com força total, tá? Os pássaros, o que leva junto ao cavaleiro, ou seja, ele veio para começar essa limpeza, trazendo coisas positivas, os pássaros, umam Brasil, salvo. O que que a casa 22 representa? A 22, os caminhos, ele vai abrir novamente os caminhos, tá? Ele vai abrir os caminhos, casa 22, casa da chave, confirma, a casa 22, é os caminhos abertos, os caminhos não, e não pensem que vai acontecer tudo no efeito mágico, é igual quando eu faço mandala de luz, né? Eu sempre explico para a pessoa, primeiro que eu peguei para mandala é conseguir ter esse efeito no geral, a pessoa tem que colaborar com a energia dela, né? E é claro, quanto mais ela mantiver a energia dela elevada, mesmo porque a gente tem sentimentos humanos, então a gente, de vez em quando, sente raiva, ter sentimento, medo, são sentimentos que baixam a nossa frequência de energia, mas se a pessoa faz uma, Vicky, perguntaram de você, Vicky, é, ela vai mexer no celular, vem cá, Vicky, vem, se a pessoa mantém uma certa frequência de energia elevada, a mandala continua a atividade por até um humano protegendo a pessoa, mas, né? Tem que ter energia elevada, né? Tem que manter a energia o mais elevada possível, e aqui, ele vai trabalhar de forma, é o que eu falei, é como se, ele não tá sentado naquela cadeira de presidente do Brasil, ele não vai sentar, vão armar pra ele ser inelegível, vão, é possível que consigam, tá? Mas não tá no destino dele, vão tá como presidente, de forma direta, ele vai afrontar uma outra pessoa, isso, mas isso fica pra um próximo vídeo, a questão é, repito o que eu digo, Bolsonaro agora, de volta, não está sentado diretamente na cadeira da presidência, mas, ele tem muito mais força, muito mais competência, muito mais apoio, e vai fazer muito mais benefícios pra todos nós, pra nossa terra, do que se ele fosse presidente, entendem? ele veio com tudo, além dele ser carregado no polo, eu tô sentindo as energias aqui, porque o mal não quer que eu falo isso, né? Mas vocês também não conseguem, se eu chegar a mim, porque os meus menteiros não permitem, vocês não querem que eu fale a verdade? É, o mal tem um monte de, ele atua, né? Eu tô falando a espiritualidade do mal, ela atua, inclusive, com muitos médiuns, né? Que absorvem e não trabalham com a luz, então eles falam exatamente aquilo que o mal quer que diga pra vocês, aqui eu trabalho com a espiritualidade de luz. Exatamente. Bom, eu até me perdi, eu tava falando da mandala, quem quiser mandala de luz, pra afastar a energia negativa, pra afastar obsessores, pra fazer uma limpeza e abertura de caminhos, eu fiz várias, pro nosso capitão, porque eu mandava uma magia negra pesada pra ele, né? Mas, é só procurar no WhatsApp, ah, por mensagens, tá? E falar com o Igor, que ele vai dar maiores informações, é um número limitado, tá? Não dá pra ficar fazendo um monte de mandala, assim, não, né? Tudo certinho, tá bom? Mas procura, mas não adianta, você tem que também procurar fazer a sua parte, né? Não odiar, né? Tem que procurar fazer orações, tem que procurar ter boas ações, isso eleva a nossa energia e potencializa o efeito de qualquer oração e de mandala também. Bom, vamos lá. Vocês estão entendendo a força que esse homem tá montando? Papai do céu falou assim, bom, meu filho, armaram pra você, mas você é meu filho e eu escolhi você pra afastar definitivamente a maior, a missão de maior relevância na terra de Jair Messias Bolsonaro, ele foi escolhido por Deus pra cortar Casa da Foice. Definitivamente transformar aqui a Casa do Cachão veio como transformação, fim de um ciclo, início de outro ciclo, então a esquerda aliada pode pôr a barba de molho porque lá vem. Ele voltou com uma força sobrenatural, ele voltou com ideias e todas as ideias serão colocadas em prática. Ele não vai sentar na cadeira de presidente, mas ele vai ser a maior oposição e graças às atitudes dele e ele vai agir pelas laterais como eu mencionei, em dois anos consecutivos, daqui a dois anos esse homem vai trabalhar incessantemente, parando algumas vezes por questões de saúde que nós já tiramos no jogo anterior. Mas ele vai salvar a nossa terra do comunismo e do socialismo. Ele veio com toda a força, ele veio blindado e ele veio com força total como um tanque de guerra. agora é a hora, Brasil. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu falei que o vídeo não precisaria se estender muito. Eu acho que os nossos patriotas, nos nossos geraçóis e os que ainda vão se tornar geraçóis entenderam o recado. Segura, hein? Segura, porque Xuxu está achando que vai ser tudo lindo, não vai ser não. Nem Xuxu. Mas, enfim, bom, coloca aqui nos comentários, por favor, sugestão para o vídeo para o próximo domingo ou para as próximas semanas. Meus direções, eu deixo a todos vocês a minha atenção cigana. A proteção da nossa mãe, Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso papai do céu todo poderoso e nosso irmão Jesus Cristo esteja na vida, na casa, no coração e nas atitudes de cada um de vocês. Até domingo, se papai do céu permitir Santa Sara nos abençoar. Gratidão pela companhia, meus geraçóis. Amo vocês. Fiquem... Gostou? Então deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, que é muito importante. Vão lá no canal da Sulamita, link na descrição e até mais.